Estou aqui no Parque 2, onde tem a parte das máquinas de academia ao ar livre, que as pessoas que pagam a entrada do parque podem usar à vontade. A partir do parque de mar, o que é melhorar, o que tem que fazer? É claro que a gente se pode fazer. para fazer um acento. A gente vai ver só as máquinas de água. A gente vai ver, eu vou ver, E vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Jesus seja louvado e todo o mal acorrentado.